E aí galera, hoje eu estou aqui pra fazer uma coisa que eu tô tipo... Muito empolgada, porque é tipo assim, aqueles vídeos que tipo assim, eu não tenho nada pra fazer eu acho, né? Eu acho que eu tô meio entendiada, não tenho nada pra fazer nesse vídeo, porque olha só, eu estou aqui com o meu celular Porque hoje eu vou criar um fã clube pra mim mesma e eu vou apavorar, gente, esse fã clube Eu vou assim ó, eu vou encher o saco dos meus outros fã clubes, eu vou encher o saco deles, eu quero causar briga, sério, eu quero apavorar mesmo Eu quero saber o que eles vão me respondendo e no final vai ter uma surpresinha, então fica aí, porque eu estou muito ansiosa pra ver essa reação Gente, assim, eu amo demais meus fã clube, eu tô chocada que cada vez tem mais fã clube na minha vida Eu entro no Instagram, sério, várias montagens fofinhas, tudo mais, né? Sempre entro e tal Então eu queria agradecer, né, primeiramente a todos os fã clube, eu vou fazer uma maldadezinha, mas não me odeio, tá bom? Eu amo muito vocês, assim, se eu não sigo o seu fã clube, não fica brava comigo porque eu não vi Comenta lá na minha última foto, Fran me segue lá no Instagram que eu sigo e tudo mais Vou criar com vocês, oficialmente, um fã clube Vamos nos cadastrar Ai, gente, tem que pôr um número Eu vou alimentar o e-mail Fã clube da Fran Fã da Franzoca Vamos ver, nome completo Mandes, tipo Amanda Vamos pensar num user, gente Vou criar, gente, eu tô muito nervosa My life Eu vou pôr, é um coisa em inglês, porque eu sou gulinga Ai, gorgeous Gorgeous Francine Não existe? Não existe! Yeah, yeah Gente, se você não é inscrito no canal, inclusive, já se inscreva no canal, deixa o likezinho Porque, ó, se você não der o likezinho, ó, pega esse dedo e dá o like, ó Pega o dedo e dá o like, não esquece O YouTube é um robozinho, e se o YouTube ver que você não deu like, ele não entrega mais uns vídeos pra você E vai, gente, não fica aqui Eu não gravo mais vídeozinho, é só não acaba Tudo acaba Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho Combinado? Então vamos lá Vou foto perfil, vou adicionar uma foto Mas então tá, vamos pôr essa foto Eu já tenho certeza que já vão estrear, tipo, o Focube com uma foto assim que nunca viu antes Então tá, gente, vamos lá Vamos seguir o quê? Vamos me seguir no Instagram É, se você ainda não me segue, já me siga no Instagram também Vamos ver, agora eu vou seguir os Focubes que eu sigo Vamos lá, segue, segue Eu vou seguir geral Vou ver aqui, nas minhas marcações E vamos lá, Princesa Francine Tá, vou seguir aqui, galera, vou seguir Segui aqui alguns Focubes, os que tipo assim, os mais assim, que tão mais ativos aqui Eu vou começar, acho que antes de mais nada Vou começar comentando a minha foto E vou me xingar na minha foto Como se eu fosse um hater Chata Insuportável Você se acha, Patricinha Acho que ninguém vai entender nada Porque o Focube meu Tô postando Ai, gente, peraí Eu preciso terminar de arrumar meu perfil Antes, né Esse vai ser meu nome Vamos pôr aqui, ó Um aqui, um pirulito E vou escrever assim Fran não segue Não me notou Gente, sou muito idiota, né Agora eu quero ver se algum Focub vai me seguir de volta Vamos ver, eu vou ver os stories Oi, quer ser minha amiga? Vou mandar pra uma aqui Sabe o que eu vou fazer? Vou arrumar ainda mais o meu perfil Que eu baixei um Gente, eu baixei o primeiro aplicativo de edição de foto É o editor de foto BB Não sei, gente Eu quero fazer uma montagenzinha Igual o tipo o meus Focubes fazem Vamos ver se eu consigo Vamos pôr um filtro bem Vamos ver, um bem top Vou pôr preto e branco, preto e branco Dá tipo aquela negócio assim Tipo de amor, assim, sabe Vou escrever uma frase Ah, fiz o aplicativo Gente, eu baixei o aplicativo de editar foto de BB Vou pôr um coração Ah, eu não quero assinar nada Eu vou editar um story Eu vou fazer um negócio fofinho pra Fran Ó, vou fazer Vou jogar uns corações assim, ó Bem fofo, ó Assim, ó Pronto, eu tô com preguiça Vai, três corações Enchi a tela Mas já fiquei com preguiça Vou postar aqui Ela é tudo pra mim Nossa, eu tô muito fake-zera Vou me marcar também na foto Não, gente Eu realmente, ó Não tenho nada a fazer, né? Ah, alguém me seguiu de volta Vamos ver Francine é meu love É você mesma que eu vou conversar Oi 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 Eu já tenho um seguidor Me respondeu Ai meu Deus Ela me respondeu Francine é meu love Qual o seu nome? Você quer ser minha amiga? Ai, ai, isso tá muito divertido Oi Vou mandar pra vários Oi Por enquanto até a Francine é meu love Me respondeu Me diga uma coisa Você não acha Que a Fran tá Ficando muito chata? Gente, eu preciso que mais Fuck Clubs me respondam Gente, eu fui bloqueada Ah Eu fui bloqueada Olha isso, ó Deu um bug no celular Calma aí Eu vou dar um jeito de entrar Nos meus grupos Os grupos de fãs Calma aí Mas o Fuck Club me respondeu, ó Aqui, ó Eu falei assim Pra Francine online Oi, você quer ser minha amiga? Oi, quero Qual é o seu nome? Eu quero ganhar seguidor Pele pra Francine Me divulgar Eu quero ter muitos seguidores Você é amiga dela? Ó, a outra perguntou Pra qual lado Que a Fran tá ficando muito chata Sei lá Acho que Ela não dá muita bola Pros fãs E os vídeos dela Tão muito chatos Nossa Francine online Me deu uma passada Você quer ter muitos seguidores? Então corre atrás Porque eu comecei do zero E menininho me divulgou não Nossa Deixou com meus sentimentos Tá bom Aquela não vai discutir nada Não acho que ela tá chata Ela tá sem o entusiasmo de antes Ela me adicionou Me adicionou no grupo Oi, gente Meu nome é Amanda Adoro a Fran Mas queria entrar no grupo Pra falar com vocês sobre ela Vocês não acham Que ela anda muito metida? Eu tô me divertindo sozinha Ó, a minha vida francine Falou assim Fran, você não é metida? Como assim muito metida? Briga, briga Tipo, se achando Agora que cresceu Não tá dando atenção E eu nem vejo mais ela trabalhando Ela nem se esforça Pra ter tantos seguidores Nossa, me esculachei agora Na minha opinião A Francine Ela está fazendo certo Porque isso é o trabalho dela Ela tem que dedicar muito Gente, mas eu sempre dou atenção Pros fãs Mas vocês não acham estranho Ela não ter namorado? Aqueles foram notares bem Bem aleatórios Vou perguntar Ela é esquisita Nossa A menina tá falando Que eu não tô dando atenção Eu tô ficando bolada A menina não acha estranho Ela não ter namorado? Não acho, linda Ela não quer compromisso Meu irmão também nunca namorou Sim, coisa mais linda Ficou falando mal É pro outro grupo que ela tá Ela tá no grupo? Aquelas mais desentendidas Tô vendo briga aqui, ó Sim, coisa mais linda Ficar falando mal Por que você tá falando essas coisas? Ela falou agora há pouco aqui É verdade, gente Eu sempre dou oi nos grupos E por que vocês não me falaram? Se você realmente gostasse dela Não estaria falando isso Fez o UFC à toa E fica falando mal dela Vocês amam ela? Vou perguntar aqui, ó Agora que ela fez pergunta profunda Ó, meu filho não tá entendendo nada, ó Ué? É porque eu queria só uma amiga Sofro bullying na escola E ninguém quer sair comigo Aí eu tô mal Nossa, aquele discurso profundo, né? Como é seu nome? Amanda É Amanda o meu nome? É Amanda o meu nome Eu gosto de enquetes Ai, que legal Vou fazer mais vídeos de enquetes Inclusive, se você quer mais vídeos de enquetes Comenta aqui embaixo Você realmente ama a Fran? Ou fez isso por seguidores? Daria minha vida por ela Ó, ó Claro que eu amo ela E sempre amarei Ela é minha vida Ó, ó Com certeza Eu não estaria perdendo meu tempo Há um ano e meio Para uma pessoa que eu não amo Ó, gente Poxa, acho que até que a Fran A Fran é legal Eu falo isso Porque eu tenho inveja dela Queria ser ela Gente, agora Eu queria muito fazer uma live Com um desses fucklubes E eles verem que sou eu Mas por que isso? Eles não estão entendendo nada Alguém quer gravar uma live comigo? Discutindo isso? Eu quero ver se alguém vai ter coragem De gravar uma live comigo Eu não gravaria Achei isso fosse como estranho Ai, gente Eu tô... Cara, se você lutar Para ser que nem ela Você consegue Ó Viciada na Francine Você arrasou Vamos ver Será que ela vai querer gravar live comigo? Mas se ficar falando Não, eu fui no grupo Você gosta, né? Ah, desculpa Você quer gravar uma live comigo? Por favor Ai, eu te explico O que eu acho da Fran Gente, eu criei tanta brinca Que ninguém quer gravar live comigo Eu fiz uma surpresa para a Fran Eu sei onde ela mora Quer ver onde ela mora? Quer ver a casa dela? Então começa a live E me convida E... Vou mostrar aqui, ó No live da menina Oi, sua linda Tudo bem? E aí? Olha só quem é o fucklube Te enganei? Chora Não, não precisa chorar Não chora Deixa eu ver o teu rostinho Ai, que linda Gostou da surpresa? Gostei, amei Então tá bom, minha linda Obrigada Eu te amo muito, viu? Também te amo Beijo Obrigada por tudo Ó, gente Recebi textão aqui A Béssima Fran Que foi o clube meio da Mari Maria Metida Fran, não É sério Me desculpa Mas é uma soída metida Sendo que ela não é na Fran E é a pessoa mais maravilhosa Que eu conheço E ela não é metida Olha, se ela não tá passando Tanto nos UFCs É porque ela tá trabalhando muito E se dedicando muito Porque a Fran é uma pessoa maravilhosa Muito dedicada Ela sempre tenta fazer o melhor conteúdo Pra gente E eu me orgulho muito dela Ser essa pessoa maravilhosa Batalhadora Béssima Fran Agora vamos acalmar Porque a menina tá muito puta O meu fã do meu Tá muito putinha Me desculpa Foi minha prima Que pegou meu celular Aquelas desculpa Eu odeio quando o hater Comenta uma coisa Eu respondo Eles escrevem isso Eu sou fã da Fran Não sou assim Agora, por favor Grava uma live E me convida Tô linda Deixa eu ligar pra ela Me atende, guria Me atende, minha linda Por favor, minha linda Me atende Ela não vai me atender Eu vou falar um negócio É a Fran Eu quero ver se ela acredita Sem não Ai, que menina desconfiada Atende, senão você vai se arrepender Gente, os meus novos não tão acreditando em mim Elas são difíceis Calma Elas querem me tirar do grupo Que absurdo Olha, eu sou a viciada Faz uma live E me convida E chama todas as meninas do grupo Todas as participantes Gente, eu tô tendo que revelar que sou eu Pra ver se alguém vai acreditar KKKKK Claro que você é a Fran Todo mundo tá acreditando Quer ver, guria? Sou eu mesma Vou gravar um vídeo aqui Vou mandar pra vocês Ei, gente A Fran sim Eu gravei um vídeo trolando vocês Eu queria muito que alguém de vocês Tivesse entrado numa live Pra conversar comigo no vídeo Mas vocês não acreditaram em mim Era uma trollagem, gente Uma trollagem Agora eu quero ver como é que vai Você vai mudar o comportamento Das meninas Ai, mandei um vídeo Agora ninguém vai responder Quero ver se a menina vai me atender agora Oi, sua linda Não tava acreditando em mim? Não Ai, desculpa Eu pensei que ia ser mais fácil convencer vocês Tô gravando o vídeo Ó Gravando aqui Viu, sua linda? Eu sempre vejo você me marcando Eu queria muito agradecer pelo carinho Por isso que eu te liguei um monte Eu acho que você ia ter pensado assim Meu Deus, que menina chata Que goia chata Ah, tá super por ter te ignorado Imagina Eu entendo Tá bom? Vamos ver? Beijo, meu amor Beijo Te amo, viu? Tchau Tchau Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Eu achei muito divertido ser um fã clube Causar briga e tudo mais Me conta aqui nos comentários que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos assim Que eu faço de novo por um fã clube E eu espero que na próxima vez Mais fã clubes me deem bola Porque foi difícil ter a atenção de vocês E um beijo Amo muito vocês E até a próxima Fui